SuperCooker de volta aqui do Best of PNATAL, estou com o Dudu Foster que vai contar pra gente uma mão que ele jogou no Manevent dessa etapa. Vou contar uma parada, né? Essa mão rolou no dia 1A do Manevent, na minha primeira entrada. Essa mão o blind é 250-500, o stack efetivo é o meu, eu tenho 100 blinds, 50 mil fichas, 51k, o oponente tem 78k, então o efetivo é o meu. Eu abro o raise do cutoff, ele me 3bet small, big folder, eu dou call. Eu abro 1.200, ele faz tudo 3.600, 3x, eu call, eu defendo, eu tenho 8 9 de espada. Uma mão tranquila pra jogar pós-flop, joga em posição, a profundidade do stack é ok. Então, mão perfeita pra defender esse 3bet em posição. Eu dou call pra jogar na posição com ele, eu não conheço muito bem ele, ele não é daqui de Natal, não é do Nordeste. Eu já vi ele pelo circuito, mas eu não tenho uma informação muito clara dele. Só sei que ele é recreativo, mas eu não sei se é bom ou se é ruim, eu tenho pouquíssimas informações, até porque ele não tá jogando a mesa comigo desde o começo. Então beleza, eu jogo a mão, o flop vem ice 10 e 8, com ice 10 de espada e 8 de paus. Então eu faço o pie flush draw. Ele se aberta 4 e 500, ele se aberta gordaço. Eu tanco um pouco, tanco e dou call. Eu decido em call, prefiro ir de call, não ir de raise, porque um board com ice, na maioria das vezes quando ele dá esse 3bet pra flop, eu vou fazer ele foldar poucas vezes, principalmente porque tem muito range de ice na mão dele. Eu gosto muito de raise nesse flop quando não tem ice nem rei no board. Se fosse um board 8 high, 9 high, 10 high, eu conseguiria ir de raise, até porque eu tô em posição, jogo defendido. Mas com cartas como ice e rei, eu nunca vou de raise nesse board, porque a frequência de call é muito grande, até porque um cbet bordo desse, fora de posição, depois de ter tribetado, a frequência de call dele é muito grande. Então eu não quero, eu prefiro descida de call, até pela profundidade do stack, eu não quero me complicar. Se ele me 4bet, ou se ele coloca ali um 4bet muito, muito, muito forte, eu vou ter que foldar a mão, vou ter que desligar a mão do flop. Não é uma mão que eu quero desligar, é uma mão que eu quero ir até o river. Então claro, controlando o pote, então eu decidi de call, dou call nos 4,5. O turno é entre o sonho, valete de espada, então aí eu hito o flush e fico duas pontas pro straight flush. Então alegria, vai lá na lua, ele abre check, eu beto 7,500, e aí eu não beto tão gordo, mas eu beto aproximadamente 40, 50% do pote. Ele não dá nem tank, ele dá insta-call. Nessa hora eu coloco ele em ice-ray com rei de espada, ou até trinca de ice, ou até uma trinca de 10. Coloco ele num range fortíssimo, porque ele não teve dúvida em pagar, ele não hesitou, ele não usou nada, nem pensou em colocar relógio pra time bank, nada. Ele tava bem decidido, então o plano dele tava bem traçado. Então normalmente quando um cara tem um plano muito bem traçado na mão, dificilmente ele tá de blefe. Porque normalmente quando a gente tá de blefe, por mais que seja um blefe racional ou um blefe emocional, quando é um blefe emocional a gente tem algumas expressões no player bias. E mesmo quando é um blefe racional, quando é um blefe calculado, o cara pensa na jogada, o cara tem que pensar um pouco o que aquela carta mudou pra ele poder blefar, se aquele range ali é bom pra ele blefar ou não. Não deu tempo pra ele fazer isso, foi muito rápido, então instantaneamente eu dei um range muito forte de valor pra ele. mais tranquilo né, tem um flush e tal. Aí beleza, aí ele call, e no river entra um rei de espada, dando aquele enjoo e tal. Beleza, aí eu fiquei na minha mente né, checa, 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 checa. Ele pensou assim coisa de 5 a 7 segundos e deu a win. Aí eu porra, na minha cabeça já deu aquele embrulho, já comecei a dizer porra não é meu dia, que chateado, triste, porra. E tá pensando cara, não acredito velho. Tipo assim, eu não tenho muita ação pra isso, por mais que eu ache que as mãos que ele vai de chove aí não são muitas né. Normalmente ele vai fazer isso com nuts, ele não chova trinca. Ele só vai chovar nuts ou blefe, mega polarizado né. Porra, não tem como eu descobrir essa parada dando call com 37 mil ficha pra trás né. Tipo 70 blinds pra trás, sei lá. Então eu fiquei naquele chateado, já sabendo na minha cabeça que era fold, claro. Mega chateado. Aí deu uma conversinha pra ver se ele mandava alguma informação. Tipo, não é muito não e tal, não sei o que. O cara não deu um pio, o cara não deu um sorriso, o cara não contribuiu com nada pra minha pessoa. Fiquei lá falando com o vento. Aí eu disse, ah beleza né, vou foldar cara. Tipo, fez o nuts né. Aí foldei né. Aí no que foldei fui empurrando as cartas assim. Aí falei pra ele, muito jogo. Aí ele, muito jogo. Sabe o que o cara me apresentou? 4 e 5 de copas. Aí o Brunão aqui ficou com cara de panaca. Jogou as cartas pra dentro. E o cara deu um sorriso pra mim. E assim eu perdi uma boa parte do meu stack. E me achando um cara de trouxa. Mas na verdade, no final da mão, até falei com ele depois. E pô, ele jogou a mão bem. Ele jogou a mão por blefe. Aquele papo lá do blefe emocional. O blefe emocional não funcionou com ele. Porque ele tava ali pra tacar a ficha na minha cabeça. Ele já tava disposto desde o pré-flop. Então a linha dele pra mim não fez nenhum sentido. Nunca era blefe aquela parada. Então, na verdade, ele deu muita, muita, muita sorte. Porque o River entrou a carta perfeita pra quem quer blefar. E me deu um check call. Eu quase perguntei pra ele na hora. Pô, você não foi de Raze no Tannic? Funcionava mais. Não funcionaria mais, pô. O cara que quer blefar, com certeza funcionaria mais. Aí ele, não, a minha intenção era botar tudo no River mesmo. Com qualquer carta que batesse. Aí ele expô, então bateu a carta certa e eu tive que foldar. Essa é a minha paradinha triste, mas é a minha paradinha. Mais tarde a gente volta com mais informações. Só. Triste, né?